Hoje de manhã, Irlanda, Espanha e Noruega anunciaram que vão reconhecer formalmente o Estado da Palestina. Segundo os três países, a intenção é tentar fazer com que Israel e Palestina possam chegar a um acordo de paz. A decisão dos três países sai do papel no dia 28 deste mês. Imediatamente após o anúncio, Israel chamou os próprios embaixadores dos três países. Israel Katz, que é ministro dos negócios estrangeiros, disse que vão ser feitas consultas urgentes e ainda acusou Irlanda e Noruega de estarem mandando uma mensagem de que o terrorismo compensa.